3, 3, 3, 3, faz o 3 3, 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 faz o 3 Hoje tá tudo lindo, faz o 3 da facção A tropa aqui da ilha de frente é seleção A gentinha é vários bicos só mantendo a gestão Dentato tá fudido, mano estilo pesadão Respeito dançarina, é muita balinha alemã São vários pente no porte, pega a visão Diretoria, mais um ano aqui eu tô Mas que saudade que eu tenho dos professores Tá tudo lindo, tá tudo lindo Vai geral, levanta a mão, faz o T da facção 3, 3, 3, 3, 3, faz o 3, o 3 Então se liga com o vermelho Respeito o bonde do mano, barbante peitavaxi Que o Dendê tá baqueando Que o Dendê tá baqueando Que o Dendê tá baqueando Se liga com o vermelho Respeito o bonde do mano 3, 3, 3, faz o 3, o 3, o 3, o 4 3, 3, 3, o 3, o 3 4, 3, o 3, o 3, o 3, o 3, o 3, o 4 3, 3, 3, o 3, o 3, o 3, o 3 Respeito o bonde do mano Hoje tá tudo lindo, faz o 3, o 3, o 3, o 3, o 4 A tropa aqui da ilha de frente é seleção Pra gente levar os bicos só mantendo a gestão Tentar tu tá fudido, mano, estilo pesadão Respeito dançarina, é muita balinha alemão São vários pente no porte, pega a visão Diretoria, mais um ano aqui eu tô Mas que saudade que eu tenho dos professores Tá tudo lindo Tá tudo lindo Faz geral, levanta a mão Faz o trem da facção Então se liga com o vermelho Respeita o bonde do mano Babante, peito abaixinho Que o dende tá baqueando Se liga com o vermelho Respeita o bonde do mano Faz geral, levanta a mão Faz o trem da facção Três, 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 três Faz o trem, o trem Quora, 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 quora